O que foi? Seu patrão, quero falar com você. Prepare-se. Onde é que você estava? Saí... Saí o momento, patrão. Não podia ter irido a lugar algum. Minhas ordens foram muito claras. Não podia sair daqui a menos que eu te ordenasse. Onde você foi, imbecil? Fui até o cassino, patrão. Ao cassino? Eu disse para você não se expor que alguém podia te ver. Não, patrão. Eu cuidei para que ninguém me visse. Eu juro. Não adianta jurar nada. Não me interessam os seus juramentos. É verdade. Eu tomei cuidado, patrão. Me desobedeceu. Me desobedeceu. Vem cá. Vem aqui. Vem até aqui. Tudo isso aconteceu por sua culpa. Por que não estava aqui vigiando como eu ordenei? O trabalho que fizeram foi levado. Foi levado por sua culpa, seu idiota. A dor... A dor voltou! Voltou! Maldição! Ah! 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 Boa noite.